Você já ouviu falar na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos? E que no dia 17 de novembro começa no Egito a 14ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica. Você sabia? A minha resposta a essas duas perguntas seria não até alguns dias atrás, quando eu então prestei atenção às poucas notícias sobre o lançamento no Museu da Manhã do primeiro relatório brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, falo justamente do que é e do que deveria ser notícia e do que a gente, o público, tem a ver com isso. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos reúne mais de 120 especialistas com o objetivo de produzir sínteses do melhor conhecimento disponível sobre essa temática. O seu primeiro relatório, que foi lançado recentemente, reúne informações dos últimos 10 anos e, entre outras conclusões, mostra como o Brasil vem perdendo biodiversidade e em um ritmo bastante acelerado. É interessante a gente notar como diferentes veículos destacam aspectos distintos do relatório. O Estadão e o Valor, por exemplo, priorizaram a informação de que 7% dos municípios abrigam mais de um terço da vegetação nativa que ainda resta aqui no país. Já o Globo enfatizou um outro aspecto, que, aliás, foi atônica também no discurso dos próprios responsáveis pelo relatório. O entendimento da biodiversidade não como um obstáculo, mas sim como valor e como oportunidade de desenvolvimento. O lançamento do relatório aconteceu dias antes da COP14, a Conferência da Biodiversidade, não por acaso, é claro. E apesar de abrigar a maior parte da diversidade do planeta, o Brasil não vai participar plenamente da conferência, porque o país ainda não ratificou a sua adesão ao chamado Protocolo de Nagoya, que é um compromisso assinado por mais de 100 países. E mesmo com essa situação, o espaço que foi destinado pela mídia ao relatório, que é o maior levantamento que já foi realizado sobre esse assunto, foi bastante tímido. Enquanto isso, no mesmo período, uma outra notícia, que eu considero quase uma brincadeira e de bastante mau gosto, recebeu muita atenção. Em algumas manchetes, e não foram poucas, a gente leu que um objeto espacial misterioso, apelidado de Oumuamua, pode ser uma nave alienígena. Não, não é uma notícia falsa. As manchetes têm relação com um artigo em fase final de publicação, em um periódico científico bastante reconhecido, no qual dois pesquisadores de Harvard buscam explicar o comportamento do Oumuamua, que é atípico, e já no fim do texto, colocam essa hipótese de um artefato alienígena. O motivo deles terem incluído essa hipótese no artigo tem diferentes interpretações possíveis, como indica o astrônomo Cássio Barbosa, e a explicação, como coloca Salvador Nogueira, embora possível, não faz sentido. De fato, só o que a gente tem é a exploração excessiva de algo que devia ter passado para a história só como anedota. Semana teve, portanto, assunto destacado além do necessário e um fato que precisaria ser mais abordado. Teve também uma notícia que nem um texto sem fim exploraria a exaustão. A publicação de estudos com DNA fóssil que reescrevem a história do povoamento das Américas. Esse exercício de analisar o que ganha mais ou menos destaque é essencial para o desenvolvimento de uma relação crítica com a mídia e, assim, também para o combate à tão falada epidemia de desinformação. Esse olhar deve refletir sobre os interesses e outros fatores que levam à produção de uma pauta e não de outra. Mas ele também precisa levar em consideração o destino dessa produção. Leitores, espectadores, internautas, sejam os reais ou aqueles que são imaginados por quem produz a informação. No que diz respeito a cada um de nós e as notícias dessa semana, se a gente não prestar mais atenção e rápido aos temas relacionados à proteção da biodiversidade, daqui a 10 mil anos, uma nova história do povoamento das Américas vai ter que entender as razões do nosso sumiço por essas bandas. E a culpa, muito provavelmente, não vai ser nem do meteoro, nem de uma invasão alienígena. Boa leitura e uma ótima semana! Boa leitura e uma ótima semana!